Estou me sentindo muito bem. Muito obrigado. Cada dia que passa eu estou querendo ser campeão cada vez mais, então estou treinando bastante. Então é apenas o começo, ainda tem muita coisa para evoluir. Não, eu não senti o que estava acontecendo, mas estou treinando bastante, como eu falei. Estou me dedicando muito, já tem um ano que estou treinando na seleção. Estou internado todos os dias, então cada dia que passa eu estou aprendendo mais, estou ficando mais habilidoso e estou evoluindo mais, então é apenas o começo. Então eu tenho muito mais ainda a evoluir. Sim, o Pedro já é muito duro, eu já esperava ele ser um adversário bem difícil de lutar. A gente já ia ficar em pé pelo estilo de luta, tanto meu quanto dele. Então era isso que eu esperava mesmo, uma batalha, três rounds, com bastante golpes. E graças a Deus eu fui feliz em ser vitorioso. Eu fico bastante orgulhoso quanto a isso, eu tenho um carinho muito grande. Onde que eu vou lutar aqui nos EUA eu tenho a maioria da torcida, quando não é alguém local. Então eu fico bem feliz, é a segunda vez que estou lutando aqui em Houston, é a segunda vez que eu saio vitorioso. Então acho que receber esse carinho dos fãs é muito importante para mim e eu me sinto lisonjeado por isso. É mais ou menos isso cara, na verdade nunca mudou né cara, eu acho que a minha ambição, a minha vontade de ser campeão. É isso sim, então cada dia que passa eu estou treinando cada vez mais. Eu estou me dedicando, procurei coisas novas na derrota. Então isso me ajuda a estar mostrando esse trabalho que eu mostrei hoje. Eu acho que esse é o segundo grau que eu estou passando né, estão subindo. O terceiro agora, como eu falei ali, eu quero lutar até dezembro. E se tiver a oportunidade de lutar com o TJ, que é um grande campeão da categoria também. Então para mim seria muito valioso esse passo. Então estou aberto, vamos ver o dano que o chão tem aí para mim depois do evento. Cara, eu sou muito grande né, comecei muito novo né. Então eu fui campeão muito novo cara, eu acho que com 20 anos já era campeão. Minha filha não pode ver isso, então quando ela foi crescendo, todo mundo sempre me chama de campeão. E ela não viu né, hoje em dia ela está em casa vendo, fica aquela ansiedade gostosa sabe. Então estou mostrando para ela, eu quero ser campeão para ela. Então toda vez que eu luto eu sempre tenho que mandar um beijo para ela, falar com ela. Porque eu não chego em casa e ela me cobra. Então eu sou muito emotivo, sempre foi assim né. Então eu fico bem feliz com isso tudo. Está deixando todo mundo, não só no Brasil, mas minha família está bem feliz. Para o ganho, por unanimidade decisão, José Aldo Jr. E aí E aí